Seja muito bem-vindo, futuros sargentos e sargentas, aqui é o Praticando Matemática, professor Maicon aqui, trazendo mais uma série de revisão, questões da EA resolvidas para você. E o assunto de hoje é, sabe o quê? Progressão aritmética. Mas ainda tem um porém. Quando eu faço essas revisões, cara, eu pego um raio-x das provas anteriores e vou caçando só questão de prova para resolver. Então você vai ver aqui que só tem questão de PA que já caiu na prova da EA. Vê se não merece o teu like aí e você se inscrever no canal para acompanhar outras aulas desse tipo, porque quase ninguém faz isso no YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos partir para a nossa primeira questão. Mas antes, o que seria uma progressão aritmética, aluno? É a progressão, é uma sequência numérica que tem um padrão. Por exemplo, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, segue a vida. Que padrão é esse? É sempre você somar ou diminuir o mesmo número para achar o termo que vem depois. Então repara que aqui eu somo 1, para cá eu somo 1, para cá eu somo 1. Aqui, por exemplo, eu tenho 4. Aqui eu tenho 2, 0, menos 2, menos 4. Já nessa PA aqui, eu estou diminuindo sempre quem? 2. Isso a gente chama de razão. Os elementos da progressão a gente chama de termos. E você vai ver que no decorrer das questões a gente vai revisar alguns conselhos importantes como termo geral, soma, razão, entre outras coisas, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos partir para a resolução da questão. Que diz o seguinte, considere esses 4 valores, XY, 3X, 2Y, em PA crescente. Significa que o primeiro é o X, o segundo é o Y, o terceiro é o 3X e o quarto é 2Y. Se a soma dos extremos é 20, então, olha só, ele está falando que a soma desse com esse é igual a 20. Então, quando eu somo X mais 2Y, isso tem que ser igual a 20. Então, o terceiro termo é... Beleza, a gente tem uma relação que a questão falou, mas agora a gente tem que achar uma outra para tentar montar um sistema e resolver isso daí. E como é que eu vou montar a próxima relação? Bem simples, aluno. Deixa eu colocar aqui de novo uma PA para você entender o que eu estou querendo dizer. A PA 234. Repara que quando eu diminuir 3 menos 2, vai dar 1, que é a razão. E quando eu diminuir 4 menos 3, vai dar 1, também que é a razão. Significa o seguinte, sempre que você pegar dois termos que são vizinhos e fazer o segundo menos o primeiro, isso sempre vai dar a razão. Beleza? Então, olha que jogada maneira. Se a gente fizer essa mesma raciocínia aqui, pegar Y menos X, tem que ser igual a razão. E se pegar ali 2Y menos 3X, também vai ter que ser igual a quê? A minha razão. Opa, peraí. Se isso é igual a R e isso aqui também é igual a R, eu posso falar que essas duas coisas são o quê? São iguais. Então, eu posso muito bem falar que Y menos X é a mesma coisa que 2Y menos 3X. E fica fácil, porque aí você vai ter um sisteminha com aquela equação de cima ali, que vai ser o seguinte. X mais 2Y é igual a 20. Y menos X é igual a 2Y menos 3X. Vamos fazer o quê aqui? Vamos dar uma organizada nesse sistema para poder resolver de forma mais tranquila. Então, organizando aqui, a gente vai obter o seguinte. Esse menos 3X vai vir para cá mais 3X, então vai ficar menos X mais 3X. E o 2Y vai vir para cá menos 2Y. Então, eu vou ter mais Y menos 2Y. Tudo isso é igual a zero. Continua a organização. X mais 2Y vai ser igual a 20. X mais 3X, 2X. Y menos 2Y, menos Y. Tudo isso é igual a quanto? Zero. Sistema montado para a gente resolver, vou fazer pelo método da adição. Então, eu vou multiplicar por 2 a minha equação de baixo para eu poder cortar o valor do Y. Porque olha como é que vai ficar essa brincadeira aqui. X mais 2Y é igual a 20. 2 vezes 2X, 4X. 2 vezes menos Y, menos 2Y. 2 vezes zero, zero. Quando eu somar isso aqui, cortei aqui, vai ficar 5X é igual a 20. Conclusão, quem é X? 20 dividido por 5. X vai ser igual a 4. Vamos voltar lá no nosso enunciado. Como ele quer o terceiro termo, repara que o terceiro termo é justamente quem? 3X. Então, o terceiro termo é igual a 3X. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. O que vai ser a letra B de boa questão para eu acertar na prova. Então, primeira questão de PA resolvida com sucesso. Vamos para a próxima? Questão número 2. A progressão aritmética, cuja fórmula do termo geral é dada por AN igual a 5N menos 18, tem razão igual a A. Aluno, termo geral é aquela formulazinha que a gente usa para calcular qualquer termo da sua sequência. É o termo que pode assumir qualquer valor. E aqui ele já deu o termo geral da progressão já específico para você. Então, olha só. Eu falei que você costuma chamar os elementos de termos. A gente costuma simbolizar eles como A1, A2, A3. Vai embora até chegar no AN ou então na infinita. Agora, repara o seguinte. Quando isso aqui é N, o N vai assumir o valor do termo que você precisa. Por exemplo, eu quero descobrir o A1. Então, o meu N vira 1. Então, nessa conta aqui, o N também vai virar 1. Então, vai ficar 5 vezes 1 menos 18. O meu A1 vai ser igual a 5 menos 18. O A1 vai ser igual a menos 13. Então, eu já descobri o A1. Como ele quer saber a razão, cara, a razão é só você pegar dois vizinhos e diminuir o segundo do primeiro, igual a gente fez na questão anterior. Então, agora eu vou descobrir o A2. Então, a gente vai vir nessa fórmula que ele me deu. Onde tem N vai entrar o quê? 2. Então, vai ficar 5 vezes 2 menos 18. Quem vai ser o A2? 10 menos 18. Conclusão, A2 é igual a menos 8. Está ficando interessante. O que eu tenho que fazer para matar a questão? Para achar a razão, a gente tem que fazer A2 menos A1. Então, o A2 é menos 8. O A1 é menos 13. Então, vai ser menos menos 13. Coloca o parêntese, porque menos troca o sinal das coisas. E aí, você vai ter o seguinte, futuro sargento. Menos 8 mais 13. O que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Logo, a tua razão é 5. Alternativa C de casa. A prova da EA costuma cobrar progressão aritmética da seguinte forma. Trabalhando muito propriedades e definição e termo geral. Dificilmente cai soma dos termos da PA na prova da EA. Não significa que você não tem que estudar. Mas que você tem que focar muito mais em definição, propriedades e termo geral do que em soma. Mas você vai ter que estudar tudo de qualquer jeito, mas foca nessas questões. Então, próxima questão que a gente vai fazer aqui. Questão... Calma aí. Deixa eu achar ela. Questão 3 que diz o seguinte. Em uma PA cuja razão é igual ao seu primeiro termo, Ou seja, o A1 é a mesma coisa que a razão. Tem-se que A3 mais A5... A3 mais A5 é A3 mais A7. Então, a gente tem aqui. Aqui A3 mais A7 é igual a 5. Então, a razão dessa PA... Descobrir a razão, cara, é a mesma coisa que descobrir o A1. Porque eles são iguais. E aí, vamos relembrar qual é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética? O termo geral de uma progressão aritmética sempre vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. E por que eu estou fazendo isso? A gente vai aplicar aqui, cara, o termo geral tanto no A3 quanto no A7. Porque, olha só, se eu quero saber quem é o A3, O A3 vai ser A1 mais... O N virou 3, então vai ficar 3 menos 1 vezes a minha razão. Logo, o A3 vai ser igual a A1 mais 2 vezes R. Então, A3 é essa parada aí. Faz a mesma lógica com o A7. O A7 vai ser A1 mais 7 menos 1 vezes R. Conclusão, vai ser A1 mais 6R. Beleza! Só que o R, cara, ele é a mesma coisa que A1. Ele disse que o primeiro termo e a razão são iguais. Então, eu vou trocar o R por A1. E ver se não vai ficar assim essa equação aqui do A3. O meu A3 vai ser a mesma coisa que A1 mais 2 vezes o R, que também é A1. Conclusão, o A3 é igual a 3A1. E o meu A7 vai ser A1 mais 6R, que é a mesma coisa que o A1. Então, mais 6, 1. Então, isso aqui vai ser igual a 7A1. E não é Brasil e Alemanha. Nossa, péssima piada, por sinal. E vindo aqui na equação lá de cima do A3 mais A7, o A3 vai ser 3A1. O A7 vai ser igual a 7A1. Tudo isso é igual a 5. Conclusão, 10A1 é igual a 5. O meu A1 vai ser igual a 5 dividido por 10. Simplifica por 5. É a mesma coisa que 1 sobre 2. Veremos as alternativas. Está em forma decimal. 1 sobre 2 ou 5 sobre 10 é a mesma coisa que quanto 0,5 letra A de aprovado. Então, veja. Não são questões muito elaboradas. Pode dar algum trabalhinho de vez em quando algumas, mas são questões de definição, cara. Bem simples de se resolver por sinal. Então, a próxima questão aqui, a número 4, ela diz o seguinte. Quatro números estão em PA de razão 3. Se o primeiro termo somado ao último é igual a 19, então o primeiro termo é... Como você vai montar essa PA, então, galera? Você vai fazer o seguinte. Eu vou chamar o primeiro termo de X. Como a razão é 3, quem é o segundo termo? É ele mais 3. Quem é o terceiro termo? É o segundo termo, que é X mais 3, mais 3. Então, vai ser X mais 6. E o último termo é esse cara daqui, mais 3. Então, ele vai ser o quê? X mais 9. Então, repara. Daqui para cá, eu somei 3. Daqui para cá, eu somei 3. Daqui para cá, eu somei 3. Definição de progressão aritmética. Então, o próximo termo é o anterior, mais a razão. O que ele falou para você? Que o primeiro termo somado com o último, que é X mais 9, ele é igual a 19. Então, o primeiro termo é... O primeiro termo é X. Basta resolver essa equação. Então, X mais X é igual a 19 menos 9. 2X, quando eu juntar aqui, vai ser igual a 10. Se o 2 está multiplicando, fala para mim, vai para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 5. Então, o seu primeiro termo é 5. Letra C. Está vendo? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar aflito. Dá para você resolver as questões de PA e elas são normalmente tranquilas. Vale lembrar que eu não falei no começo do vídeo, de ter uma aula de PA, cara. Lá na descrição, onde eu resolvo vários exemplos passo a passo para te ajudar. Então, dá uma olhada nessa aula que você vai ficar fera para resolver essas questões aqui. E a nossa última questão da aula. Os números que expressam medida em centímetro ou em centímetro quadrado do lado, da superfície e do perímetro de um quadrado, nessa ordem, formam uma PA. O lado desse quadrado em centímetros médio. Presta atenção. O quadrado possui quatro lados iguais. Então, x, 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 x. Ele está falando o seguinte, que nessa ordem, lado, ou seja, x, superfície, cara, é a mesma coisa que área. Superfície é área e a área do quadrado é lado ao quadrado. Como o lado é x, então vai ficar x ao quadrado de área. Então, nessa ordem, formam uma PA. Então, aqui é x ao quadrado. E o perímetro, perímetro é soma dos lados. Se ele é quatro lados de x, soma todo mundo. x mais x mais x mais x. 4x. Formam, nessa ordem, uma PA. O lado desse quadrado mede. Bem, lembra que eu fiz na primeira questão desse vídeo? Eu fiz o esquema dos vizinhos que são iguais à razão. Então, x ao quadrado menos x tem que ser igual à razão. E 4x menos x ao quadrado também tem que ser igual ao quê? À razão. Conclusão, eu posso falar que x ao quadrado menos x é igual a 4x menos x ao quadrado, cara. Vê se não é, já que eles são iguais à mesma coisa. E aí, vira uma equação de segundo grau para você resolver. Vamos partir para a resolução? Vamos puxar todo mundo para o mesmo lado? x ao quadrado, esse x ao quadrado é menos, vai vir para cá, mais, beleza? Aqui, aqui eu tenho menos x. Então, aqui eu tenho menos x. E o 4x vai vir para cá, menos 4x. Tudo isso fica igual a zero. Logo, eu vou ter que 2x ao quadrado menos 5x. Tudo isso é igual a zero. Você pode fazer essa equação do segundo grau utilizando fórmula de Bhaskara, mas quando ela é incompleta, cara, tem uma forma muito mais fácil de se resolver, que é colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência ali, utilizando essa técnica de fatoração, vê se não vai ficar 2x aqui, porque eu vou dividir 2x ao quadrado por x. Repete o 2 e aqui vai ser divisão de potência. Repete a base e diminui os expoentes. E lá no outro vai ficar o menos 5. Tudo isso igual a zero. E a tática aqui vai ser o quê? Porque se eu tenho uma multiplicação que tem que dar zero, ou esse cara aqui é zero, ou o segundo é zero. Então, aqui a gente vai ter que ou o x é zero, beleza? O que não faz sentido, porque é lado de quadrado. Então, isso aqui nem serve. Ou 2x menos 5 tem que ser igual a zero. Tranquilo, resolve. 2x menos 5 tem que ser igual a zero. O 5 vem para cá trocando o sinal. E o x vai ter que ser igual a 5 sobre 2, que é uma coisa que 2,5. Vamos ver como é que está as alternativas? Que aqui, no caso, eu reparei que eu fiz cagada e digitei essa alternativa aqui bem errada, galera. Então, essa alternativa aqui, na verdade, era o 5 sobre 2. Digitei ao contrário e aí seria a letra A. Tranquilão? Então, esse foi o fim de mais um vídeo de revisão para a prova da EA. Se você já gosta, sargento ou sargenta, desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para você ajudar no meu trabalho. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, do Facebook e da galera que você sabe que vai fazer a prova para ajudar eu chegar na minha meta de 10 mil inscritos. Tamo junto aí. Fala no comentário qual assunto você quer e já fica ligado que vai ter aula de PG aqui também. Se eu fiz aula de PA, vai ter PG no mesmo molde com questão de prova para você também. Tranquilo? Se não tiver saído ainda, pode esperar que vai sair, mas já dá uma olhada na descrição aqui no link da playlist da EA. Beleza? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe e fui!